Oi gente, hoje eu estou aqui muito animada porque como vocês viram no título tem vlog de viagem e nós vamos para o TANCE, um festival de dança que vai ter competição, workshops, mostra não competitiva, oficinas, entre outras coisas. Então venham nos acompanhar nessa viagem que vai ser demais. Chegamos aqui no hotel, até que enfim, depois dessa greve dos caminhoneiros que atrapalhou tudo, a gente viveu uma grande aventura, viu? Chegamos no quarto, esse aqui é o do nosso quarto, o meu de mamar, vai gente, uuuuuh! Os filhos do casal ali, eu acho que é. Já estamos prontas para ir para a abertura do TANCE, tudo daqui, e vamos lá! Música 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 Oi gente, estamos aqui no carro, já estamos prontas, são 8 horas de amanhã, e estamos indo para o teatro marcar palco, porque hoje tem variação. Música Estamos aqui no teatro, todas nós já marcamos palco, a palco é boa agora, e eu vou dançar as ruas do Anilda, aquela roupa que está ali, que eu marquei palco com figurino. Música Ali é o hall do teatro, e aqui em cima é o espaço TANCE, onde vai acontecer mostras não competitivas e oficinas gratuitas. Música Já fiz as ruas do Anilda de Valé e foram ótimas, agora a gente vai se arrumar para as apresentações que vão ser mais chato. Música 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 Cheguei agora no hotel, o dia hoje foi muito puxado, mas também foi muito produtivo, eu amei muito. Obrigada a todos que assistiram esse vídeo, não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro de todos os outros vídeos, e se gostou, deixe seu like. Beijos e até o próximo! Música Música